A gente vai falar agora sobre uma obra de uma unidade de pronto atendimento em Tubarão. Oito anos depois, apenas 40% dos trabalhos da UPA foram concluídos. Abandonado. Essa é a situação do prédio que deveria estar atendendo a população 24 horas por dia. Aqui era para estar funcionando uma unidade de pronto atendimento 24 horas. É um grande descaso, porque quem está cuidando justamente disso, que está permitindo essa postergação, é quem não precisa. Porque realmente quem precisa desse tipo de atendimento, do atendimento público, acaba sofrendo bastante com esse tipo de situação. Os trabalhos começaram em 2010, mas desde 2014 nenhum trabalhador é visto por aqui. É muito tempo para esperar, ainda mais quando se trata de saúde. Então, acredito que precisa tomar alguma medida urgente para que possa atender todas essas pessoas que precisam, independente da época do ano. O local está sendo invadido pelo mato e por moradores de rua. A gente teve acesso ao espaço interno aqui da UPA. E como nós podemos ver num giro de 360 graus, ainda falta muita coisa. Desde o teto, o piso e até mesmo as paredes aqui do local. Ou seja, ainda tem muito trabalho pela frente. Apenas 40% da obra foi concluída. Segundo o secretário de saúde, os trabalhos devem ser retomados ainda este ano. Com um projeto refeito e a licitação lançada para uma nova construtora tocar a obra. E lá, em questão de um ano, eu acredito que as obras sejam finalizadas. Prevista inicialmente para ser uma unidade de pronto atendimento 24 horas, o espaço vai funcionar como um centro de referência de saúde. O pensamento de colocar lá são práticas integrativas, como algumas atividades relacionadas à acupuntura e outros serviços que podem ser ofertados. Além disso, manter um atendimento lá das 7 às 22 horas, de um atendimento de urgência para algumas situações para desafogar o hospital Nossa Senhora da Conceição.